O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho da Universidade Federal do Paraná para nós conversarmos sobre finanças pessoais. O nosso programa hoje vai mudar um pouquinho o enfoque dos dois anteriores. Vamos continuar falando de planejamento financeiro pessoal, mas hoje nós vamos alertar para as maravilhosas ofertas de crédito. E o mais novo produto de crédito, o cartão de crédito consignado. O que é esse cartão de crédito consignado? O que é que pula na tela do seu computador? Chega pelo correio, passeia de combi pela rua, está no jornal, no rádio, na TV, no Facebook, o antigão, no YouTube, no Instagram e em todas as mídias sociais. O que é que no verão aparece até em barraquinha de praia, aparece em seu extrato bancário e sempre que você vai ao caixa automático, ele se oferece para você? Não descobriu ainda, mas nós estamos num programa de finanças pessoais, serve de dica. Chegando por meio de várias cartas, folders, panfletos profissionais, passeando de combi pela rua, sendo oferecido como o carro da pamonha, está passando o carro da pamonha e está aparecendo no seu extrato bancário como a solução dos seus problemas e pulando entre uma senha que você digita no caixa automático e outra. É o crédito, é o empréstimo, é o financiamento, é o cartão, a solução dos seus problemas. Pensou que era o quê? Que eu estava falando aqui no programa de finanças pessoais? Ovo de páscoa, pasta de dente, fantasia usada de carnaval? Não, se fosse bom, não precisava de tanta estratégia de venda, ou melhor, de tanta estratégia de empurra. A oferta de crédito, ela está em todos os lugares, até quando você vai numa loja, vai pagar a vista ou quer parcelar, se está comprando um sapato, vai parcelar, certo? Mas, deixa de ser chato, professora, qual é o problema? O crédito está em todos os lugares, isso é bom, me ajuda a trocar de carro, comprar uma TV maior, fazer uma viagem legal, eu quero aproveitar a minha vida. É, realmente, é super legal poder usufruir todos esses confortos. O problema é que é o seguinte, um dia você vai pagar isso. Aliás, várias pessoas fazem uma viagem e pagam duas, compram armário para a cozinha e pagam o armário da casa toda. E sabe por quê? Porque elas se endividam no cheque especial, se endividam no cartão de crédito, depois, para pagar a fatura do cartão de crédito, fazem um crédito pessoal, quer dizer, é juro sobre juro. Aí atrasam o pagamento do crédito pessoal, vão lá no banco e renegociam a dívida. Ai, mas o gerente foi tão legal, ele renegociou das minhas 36 parcelas, já estava com quatro atrasadas, agora passou para 48 num valor menor. Claro, o gerente foi bonzinho, a função dele é vender serviços financeiros. O banco é super legal, ele ajuda você a trocar de carro, comprar uma TV maior, ajuda você a pagar as contas. Só que isso tem um preço, que chama-se taxa de juros. E isso tem um risco, endividamento excessivo. E agora a gente tem mais uma novidade, porque os caras são super criativos. Vamos ajudar você, funcionário público, pensionista ou aposentado. Resolva o seu problema e o problema dos seus netos. Estamos lhe oferecendo o cartão de crédito consignado. Gente, alguém que usa todas essas estratégias de venda para você aplicar recurso na poupança? Nunca vi. Alguém usa quiosque na esquina para vender títulos do tesouro direto, forçando você a guardar dinheiro? Alguém está oferecendo uma aplicação em CDBs de banco, em fundos de investimento? Não. No máximo, tem agora um videozinho famoso nas redes sociais chamando você de pobre porque você ainda não conseguiu reunir um milhão de reais? As propagandas, em qualquer mídia, da antiga a mais tradicional, elas levam você a se endividar. Então, o que o nosso programa faz aqui, lutando, feito Davi e Golinhas, é um alerta. Alguns bancos estão oferecendo o tal do cartão de crédito consignado. Como é que funciona? É uma mistura do velho cartão de crédito com o crédito consignado. Na parte do cartão de crédito, é aquele cartão de crédito plástico que você usa em lojas, supermercados, para pagar suas contas e que você deveria pagar integralmente na data do vencimento. Agora, se você quita a fatura, faz o pagamento integral no vencimento, é ótimo, pode desligar esse vídeo, pode desligar a TV, não tem problema. O problema mora onde? Quando você não paga a fatura integral, deixa uma parte para o mês seguinte, agora você vai deixar o banco mais rico e você mais pobre. Como assim? Claro, porque você paga juros sobre o saldo devedor. E que juros? Em fevereiro de 2019, essa taxa variava entre 3,5% ao mês até 18,5% ao mês. Ai, que exagero! Eu pago só 10%. Você até pode estar pagando 10%, mas no site do Banco Central está lá. E mesmo que seja 10% ao mês no seu cartão de crédito, você imagine que a fatura chega em R$ 1.300, ai você paga o mínimo trezentão. No caso do cartão de crédito consignado, esse trezentão que é o pagamento mínimo, ele é debitado automaticamente do seu salário, do seu contra-cheque, da sua aposentadoria. Por isso que chama consignado. O valor mínimo da fatura está consignado lá no seu extrato de pagamento. E aí o restante da fatura complementar, R$ 1.000, certo? Se você não pagar R$ 1.000, em qualquer tipo de cartão de crédito, e a taxa de juros for só 10%, a dívida passa a ser R$ 1.100. Isso mesmo. Você podia ter ido comer pizza com cerveja. Ao invés de ter doado este dinheiro para o banco. Bem, juro alto. Não pode rolar a fatura. Isso está tudo igual. Sim, a diferença no cartão de crédito consignado é esse mínimo estar vinculado ao seu pagamento. Então, um, você nem vê a cor desse dinheiro. Dois, isso entra no seu gasto geral, porque como você não é forçado a ir lá pagar, então, ah, mas eu não preciso ir para o banco pagar. Sim, o dinheiro saiu da sua conta. E aí, além disso, você ainda tem que pagar a diferença. Se não pagar a diferença, entra naquele rolo do cartão de crédito normal. O seu salário, a sua pensão, a sua aposentadoria ficou menor. O dinheiro não é mais seu. E por isso é complicado você assumir esse tal cartão de crédito consignado. Ah, mas eles me ofereceram um telefone, eles me ofereceram pontos no cartão de crédito, eles me ofereceram uma sessão de massagem, não sei aonde. Pega seu dinheiro e compra um telefone celular para você ou para o seu neto. Pega seu dinheiro e vá fazer a massagem. Porque quando um banco, quando uma administradora de cartão de crédito te dá um presente, não imagine que isso é um presente. Isso está saindo do seu dinheiro. Ah, mas Epaminondas, meu filho, precisa um celular, vou aproveitar, faço o cartão de crédito consignado e tenho o celular. Compre o celular com o seu dinheiro, a parcela. Ou Epaminondas, seu filho que trabalhe e compre o celular. Eu tenho certeza que o Epaminondas, seu filho que você está ajudando a comprar o celular, já está bem crescidinho e não precisa mais de mesado. Ah, mas eu tenho que reformar o telhado. Essa chuvarada toda, caiu o telhado. Tá bom, aí você me convenceu, você realmente precisa reformar o telhado. Agora, cuidado, porque ao endividar-se para reformar o telhado, esse seu sonho de não chover dentro de casa, pode se transformar num pesadelo, porque você vai se afogar em dívidas e vai começar a rolar as dívidas. Portanto, qualquer tipo de crédito no Brasil em que as taxas de juros são muito altas e agora o tal do cartão de crédito consignado é um problema. Na dúvida, não contrato. Mas você acabou de dizer que eu podia contratar por causa do telhado da minha casa? Daí o que você vai fazer? Um, pesquisar em vários bancos, em várias administradoras de cartão de crédito, em muitos locais. Pelo menos quatro locais. Aí você vai ver quais são as taxas de juros mais baratas. Você vai ver quais são as letras miúdas do contrato. Sabe aquela história assim de que se não pagar, eles confiscam alguma coisa que você deu em garantia? Então, cuidado, porque o crédito não é o carro da pamonha, tá? Que está passando o carro da pamonha. Se você comprar uma pamonha errada, o máximo que vai acontecer é ter uma dor de barriga. Se você contratar um crédito errado, você vai estar se afogando em dívidas. Portanto, continue assistindo o programa Trocando em Miúdos. Não se endividem. Fique rico, fique conosco.